Hoje, 15 de setembro de 2022, aniversário do Vô Guaraná e começa aqui pela Angrande Pescaria. E ali está o Vô Guaraná, o Zé Maria, Antônio Marieta e outra pessoa. Ainda não é nem sete da manhã, mas a luta já começou. Bom dia! Bom dia, Santai Maria, Antônio Marieta. Bom dia. Bom dia, Zé Maria. Bom dia. E o aniversário de cadê? Ah, sim. Está ali setado. Fria, fria, fria. Parabéns para você. Para você também. E cadê o minho tiroso e pego? Não, senhor, está lá lutando lá. Tirei um destado. Vai refazer o arrastão, não é? Ah, certo. Mostra ali. A gente não ficou montou, d'acordo. Acordo. Música Com a gente não ficou montou, d'acordo. Amém. 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 Negócio liso por ali. É o pangé. É o mandia. Pintado. Mandia pintado, rapaz. Deixa bem de regadinho. Nas mãos. Puxa de bosta. Põe só de bosta. Pintado pode jogar para a água, né? Não tem a cor abaixo. Aí é mandia pintado, rapaz. Tem nada de sorobinho não. Puxa de baixo. É de baixo. É de baixo, Zé. Só de baixo. Só de baixo. Pintado. Eu tenho medo que eu saia com sorobinho, que eu não saia do pica, né? Rápido. Passato, Azna. Um mudou aqui? Acê rope rib语. Aqui foi pratar tudo anda, né? Até tem muita nada. Aqui existe aí. Claro. Está bom. Bonito, né? Que legal também. Pode ser aí que eu posso pegar. Rapaz, não tem nem o cará, mano. Tem o cará, não. É. Cará? Aqui? Não. Só que só existe isso. Meu Deus, meu Deus. Tá bom então. Senão não sai do lado de lá. Mais uma fatia, ó. Ah, deu o cará. Deu o cará, ó. Deu o cará, ó. Só tá vindo lá. Só tá vindo lá. Só tá. Eu boto pra dentro. Olha só aqui meus preparativos. Rodioso, como é que vai? Tudo bem? Por ora tá bom. Já também meu cafezinho com leite, beiju, tá bem. Vou deixar aqui os parabéns pro seu companheiro. É, os parabéns pra todos. Digníssimo. Não é só com digníssimo. Digníssimo? Digníssimo? Digníssimo, né, Zé Maria, não? Não, digníssimo é a forma da gente tratar as pessoas. Digníssimo, Vossa Excelência, amorzinho. Acho que você deve ser amorzinho, né? Não, tem mais amor, não. É, só companheirismo. Só. Companheiro da tempo. Pronto. E o Marcio, tudo bem? Tá bem. Parabéns pra você. Nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Pronto. Volta lá, fica arrepiado de emoções. Não, ele não tá nem escutado. Ele nem vai ver o vídeo. Tia Miriam, tudo bem? Tia Miriam chegou aqui e foi cedo. Ó, feia mesmo. E as outras até a hora dessas, não sei, quando dá feia a Marilda, nem rei, porque é duas horas prontas, tira pra esperar a gente. Ah, certo. Mas ainda é cedo. É cedo, mas é bom ter dia que ela tem chegado muitos dias. Agora que é sete horas, eu pensei que era mais tarde também. É que a gente acorda cedo. Mas pra chegar às oito horas, o almoço tá pronto. É, serva de louça tem preço no almoço. Pra dez e meia. É. Todo mundo almoçando já. Uhum. Um dia como hoje, é muita festa, é muita alegria. Conforme você viu lá no outro vídeo, matou uma cabra, matou um porco, matou uma leitua. Pegou mais ou menos trinta quilos de peixe ali, tá vindo já já. Ah, rapaz, quem será que vai assar esses peixes? Nós. Nós. Daqui a pouco. Quem quiser ir pra beira do fogo. Ó, agora sim, vai ver o digníssimo lá. Quem quiser ir pra beira do fogo, agora que não vai. É eu. Não, tá certo. O almoço vai ficar só repousando, dando uma ideia. Camilinha, e aqui já é as caipiras, né? Ah, não, não. Não, não. As caipiras ficam pra toinha. Ah, certo. Aqui é de bode, ali é de porca, e aqui é um feijãozinho que ela pediu pra mim. Sei. E começando, sabe? Esse pouquinho de feijão, né? É, esse pouquinho de feijão. Dois litros. É. Dormir. Bom, daqui a pouco. Eu quero conforme que ela medir as que ela pode fazer, aí eu tô começando, sabe? Tia Miriam, a gente tá aqui sobre orientação, né? É. Mexendo aqui nesse fogo frio, chega a tá uma beleza. Pronto. Pois, muito bem, meus amigos, por dizer que a festa está apenas começando, e daqui a pouco chegam os convidados e chegam outras pessoas também que vão dar aqui também uma força. É, é. Eu tô esperando por ano ali. A previsão aqui de 150 pessoas, se for sábado e domingo talvez uns 500. Mais. Ou mais. Mas é isso, vamos aguardar. É. Acompanhe o vídeo, meus amigos. O voo Guaraná está de aniversário, está de festa. Vamos assistir o vídeo até o final e vamos ver como é que vai ser essa grande festa. E o voo Guaraná tem esse prazer, essa alegria de comemorar. Tem gente que foge, um faz a questão que tem. É que a mãe não quer dinheiro, né? Pode usar pra só ter uma experiência e se sentir muito mal. Ela acha que é muito emocionante. É. Ela acha que nem um bolo de surpresa ela não quer. Se fizer ela se zoe. Pronto. É que a filha estava meio preocupada porque deu 8 horas e não chegou ninguém. Mas aí ela dormiu um pouco mais tarde. Eu digo nisso, não precisava de uma conversa amiga até as 7 da manhã, né? Tudo bem, Nany? Como é que vai? Tudo bem. Você veio preparada pra ajudar a fazer a comida? Pra ajudar a fazer a comida. Ah, você estava dormindo ali, então? Tá. Ela chegou lá em casa e ainda fez tomar café. É, ela que estava dormindo. Agora eu não me levantei e foi esquerdo. Agora eu não sei quem é que estava dormindo, mas... É porque eu deixei o carrinho depois que eu botasse o menino pra escola. Ah, eu sei que era pra dormir de novo. Não. Pra escola. E o mais tudo bem, né? Tudo bem. Então, Anneli, seu chapeuzinho. Não é vermelho, mas é azul, né? Pois, muito bem. Daqui a pouco tem uma sacada de peixe pra tratar e tem outros a fazer. A Miriam tá aqui na coordenação. É. Você quer dizer a chefe, né? Não. A chefe é a outra. A chefa, né? É. A outra que não vai chegar, não é isso? A outra que não vai chegar ainda. Eita, meu Deus. Enquanto isso, o Vogoraná tá pescando peixe porque eu acho que tá bom. Pois é, porque já tem muita carne, né? É, gente. Quer pra ir buscar uma carne acolá que a mulher ia tomar uma vacina e não ia passar ninguém pra buscar. A vacina ia até agora, né? É. Vai ser pros problemas de saúde. O que que ela disse? Botrouva a casa da Luís. Ah, certo. Vamos dar um jeito de buscar. Vamos lá ver sim. Pronto. Deixa o que paga pra cá. E a gente de saúde, né? Que aí a gente de saúde reemula e vai pede. Pronto. É, pede não. Ela vai ficar na Uba. Ela vai ficar na Uba. A carne tá lá? Que casa? Lá no... Na Quileusa, lá. Ah, sim. Eu pensei que a carne tava nas Carnaúba. Não. São os rapazes. Ah, o rapaz tá chegando ali que é de lá. Entendi. Parece que é eu que tô dormindo neles. Eita. Já Miriam, agora chegou a hora de tratar o peixe. É, vamos tratar o peixe agora. José Maria também gosta muito de tratar peixe. Enquanto vai tratando, o Pô Guaraná tá dando ali, ó, pros amigos vizinhos aqui, parentes. É. Nosso amigo Valdeci, que é agente de saúde aqui da região e muito conhecido, muito querido, né? Quanto é lá, Valdeci? Lá em casa só quatro. Pronto. É seis peixes. Porque dois... Quatro peixinhos pra você. Olha só. Muito obrigado. Rapaz, esse saco tem que ficar com essa cola. É, é mesmo. Se a sacolei pode... Se a sacolei pode... Você pedir, repassar a mãe, arruma outro, melhor que você ralhar de pendurada. É. Agora aqui... Eu sei que ela é num saco de... Eu vou tirar pra grava. Aquilo quarto tem saco de... De fibra. De fibra que vem ração. De fibra. Gente, aqui é tanto peixe que eu não sei nem o que vai... Queria que ela traí, irmã, que vai tratar. Tá aqui, ela vem aqui. E também, muito menos, eu sei que hora que vai começar a saco, porque... É que vai... Vai demorar um pouco. É. 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 Muito bem. Muito bem. Ou seja, aqui é mais ou menos uns 10... Mais quantos quilos quiser, Maria? É pra isso, uns 10 quilos de peixe. 10 quilos de peixe. É onde? No tanque? No vídeo. É mais? Menor, Maria? É da uns... Uns 15. 15 quilos. Pronto. É porque tem pra meter daqui que dá quase meio quilo, né? É. É mais mesmo. Aí a tibirinha tá fazendo o que gosta, né? É cuidar de peixe. É o jeito. Aí, tá um gordinho, uma bichinha. Excelente. Que Deus caralho, Maria. Vem embaixo. Pois, muito bem, meus amigos. Aniversariante continua aqui a produção do peixe. É o jeito. Cuidado. Eu roubo o medo da minha mãe dentro não, porque eu não quero o filho e ela. Agora não. Só daqui a 70 anos. É isso tudo. Caralho. E aí, o overem qual o senhor? Ele não pode ir escorden pelos os lacros. Ah, isso aí. Tá parado. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Eu estou aí Eu estou aí Eu estou correndo a longe Aqui chega na Terezinha, a mãe Bom Brasil, boa tarde Deus abençoe a cada um de vocês TV Cultural Chico Museu TV Terezinha Viva a Vida Estamos aí juntos, pelejando pela vida Que Jesus é bom Obrigado, Deus abençoe Deus abençoe a todos A carajada Patrícia passou ali Está chegando nosso amigo César Seja bem-vindo à casa dos vaqueiros A casa dos vaqueiros é aqui, viu? Valeu, seja bem-vindo Ei, tchanena Você já deu aquele presente para ele? Pronto, a troca dos chapéus Faltou o chapéu para mim Faltou para o Tain Marieta o chapéu Eita, lindo, lindo, lindo Policial Um boné do exército Muito bonito Tia Miriam chegou A tchanena chegou dando presentes Felicidade para você Mas o maior presente É a presença É porque eu gosto de mexer a peuzinha Para ir para ela Pronto Pronto Aí só sossega Tchanena entregou os presentes para ele E disse que é para entregar para ela, né? É Muito bem Tem que comprar já Tem que comprar já A gente já falava com o nosso amigo César Que traz todo mundo logo Eu não sei onde é o queimou o arco não Pronto Pois aguarde daqui a pouco Ele vai chegar aqui Já abandonou o chapéu dele Já não quis mais o chapéu dele Ah, pois é Já está de boné lá Já não quis mais o chapéu dele Tudo bem, tchanena? Bom dia Bom dia Pronto É você que vem da casa queimou o arco Põe o Chaguinha pescador E o Pogranal vai ali Buscar ali Buscar ali uma Uma encomenda Tá certo, tá certo Tá bom Valeu, valeu E a manhã que acabou de chegar E tá aqui na missão de salgar o peixe A mãe tem a mão boa Mãe tem a mão boa Você, porque não salve demais E Nelly, tu ouve o peixe? Salgar a mão Pronto E agora a gente vai buscar o seu Queimalata Oba Deixa a Miriam Oi Vamos buscar o queimalata Você vai buscar o queimalata Ele vai te trouxer o Raimundo Raimundo, né? Almeida Raimundo Almeida Pronto, vamos saber Pronto, vamos saber Pronto, depois na volta Na volta tem que deixar a ladinha de volta Aí vai todo mundo É isso mesmo Lá nos carros Olha só meus amigos Estamos aqui em buscar Vamos buscar aqui nosso amigo Queimalata Dona Rosa Janiel O Lázaro e o André É convidado lá especial Também lá do voo Guaraná E a gente veio aqui de Hilux Portanto, eu estou dirigindo aqui a Hilux Nosso amigo César Que vem de BH, Minas Gerais Isso, estamos aqui Vamos visitar aqui E aí Estava saindo de manão Vamos ao nosso carro Nosso carro veio para ser usado, né? Para isso mesmo Pronto E aí estamos aqui Para buscar essas figuras Para deixar o dia mais interessante Porque são famílias, como você assiste os vídeos De uma simplicidade De uma história de luta, de vida Mas o sorriso está na ponta do nariz, né? É verdade Queimalata Queimalata Você vai conhecer de perto Outra vez você... Ah, não, não, outra vez não Você veio... Não, você ainda não tinha descoberto Descoberto esses personagens, não Você vai ser... Você está preparado para dar risada? Ah, com certeza Eu já dou risada lá em Belo Horizonte Eu já assisto esse Se eu venho de estante Imagina pertinho, né? É verdade Pronto E aí o Vogaroná Não, tem que trazer o queimalata para cá Porque... Falei, não, pois Vamos lá buscar Aqui estamos Então daqui a pouco A gente mostra ali Chegando ali na casa dele Eu não sei se ele vai estar Na casa da Janiel Que é mais para cá Ou vamos estar mesmo Na casa dele nos esperando Quer saber como é que foi? Como é que está sendo? Acompanhe o vídeo Olha só Estamos chegando aqui Na casa da Janiel Para saber se os figuros Estão aqui ou estão lá Já buzinei Cheguei apressado É a casa da Janiel Que é a filha do seu Queimalata Sua mãe está aí? Sua mãe está? Vamos, vamos, vamos Vamos ver aqui o Chico Bora Vamos Se as figuras já se arrumaram Você vai esperar a mensagem Me agilizar meu negócio Tem uma mensagem Vocês estão me batendo Eu vou Você quer ir lá ou vamos lá? Então faz o queim Você se arruma aí Nós vamos lá Quando a gente voltar Passa direto Pode ser? Pode Tá certo Pois acompanha o vídeo Vem Bom A gente pensou diferente É melhor adiantar aqui os figuros E deixar a Janiel já se arrumando Para quando a gente voltar É só pegar e seguir viagem Isso Porque ficou de eu passar a mensagem Mas eu fui muito cedo para a casa da vó de Lousa E fiquei sem passar essa mensagem Que ela estaria vindo Tipo assim o horário, né? É o filho dela aí, da Janiel Tá pegando um sinal de internet? Ah, sim É a vida rural Faz parte Se você reclama da sua internet que não está boa Imagina quem tem que ficar em pé Com o celular daquele mesmo lugar Que se tirar do lugar já sai do... Já sai do ponto É Aqui até gravei um vídeo recentemente Da nossa amiga Tonha do Carfofo É Que é filha lá do seu Tote Jonas Tote Jonas Ah Sim, eu devo Pró, eu assisti esse vídeo Ela mexe com vendas Não é isso? É, ela mexe com vendas É Olha lá, deu tchau É, ela deu tchau ali É um bom sinal É, dando boas-vindas Pronto, a partir de agora Que o caminho não é muito legal Mas é isso mesmo Daqui a pouco a gente já mostra Mostra ali chegando na casa do Queima Lata E que pra você é uma alegria É uma felicidade muito grande Conhecer de perto aqui Com certeza Isso, é verdade Eu estava com muita vontade de conhecê-los Porque são muito engraçados São pessoas do bem Do bem É importante a gente conhecer pessoas assim Tanto faz pra eles Tem ou não tem Eles são do mesmo jeito Recebem do mesmo jeito Exatamente Isso é importante as pessoas serem assim Independente do que elas têm Elas são assim Bem receptíveis Gostei demais Eu gosto demais De assistir aos vídeos deles E hoje Vou ter o privilégio de conhecê-los aqui nesse lugar Olha aí Olha aí Ei, malado Você vai lá Você vai chegar lá falando inglês, viu Aquela ideia lá E ele vai interagir tranquilamente Entendeu? Ele não vai perder um Ele não vai perder a pouso por isso Ele não vai perder Ele vai falar também Tá vendo aqui É Pois é isso, meus amigos Estamos chegando na casa das figuras Olha a casinha de fogo Dar uma buzinada para a dona rosa Isso O menino já correu para se perfumar É Aí a antiga casa dele Conforme você acompanhou os vídeos Não estava ruim a casa dele Só Meu Deus E é pequena, Chico Achei que era maior Pelos vídeos, achava que era maior Pronto Pronto Pois muito bem Não saiu ninguém agora Mas vamos saber lá Eba lá Bora, rambora, rambora, rambora Olha aí Trouxe aqui uma pessoa de muito distante para conhecer Ele ficou sem jeito porque ele achou que era só eu que estava vindo Quando ele avistou Ele está de pergudo Ele se sentiu Ele é uma comédia Vamos ali para a sombra Vamos Ele está de shortzinho Ele se sentiu muito ecoado Ele é uma bênção É Como é? Vamos, figura Eita, é só felicidade E aqui está a casa que através das pontes foi construída Uma linda casa Linda Já já a gente entra lá Bora ficar aqui na varanda aqui por enquanto Bora, Lazo, bora, André Olá, bom dia Gude, ele não fala português Tudo bem, você, irmão? Tudo bem Tudo bem, desças a Deus Hello Alô Ele não fala português direito Mas você fala, fala inglês porque ele entende um pouco Você vai dar uma minuto? Você vai ver? Sim Ele disse que sim, eu estou traduzindo aqui Outra pergunta para ele Você gosta? Está gostando? Sim, sim, sim Eu passo na graça para você Eu falei que ele não perde a ponta Prazer, senhor Prazer Prazer conhecido Você também é muito grande De Belo Horizonte De Belo Horizonte É, Belo Horizonte Minas Gerais Minas Gerais A gente viu o senhor só nos vídeos Falei, eu fiquei de conhecer o senhor Luiz Jonas Conhecer a turma lá Acompanhei aqui o andamento da obra Mas foi muito bom Muito Estou muito satisfeito Quando eu vi o presente que o senhor ganhou E assim, eu glorifiquei a Deus Porque o senhor merece O senhor merece A vida de luto A vida de sacrifício Pela ajuda do seu Chico Museu E o pessoalzão que nos ajudaram Isso Agradeço muito Fiquei muito feliz mesmo Foi como se fosse pra mim Foi como se fosse pra mim o presente Fiquei muito satisfeito mesmo Porque a gente vê pessoas honestas Independente da situação Vocês sempre trabalhando Batalhando Eu estava até comentando com o Chico Que assim Independente de vocês terem as coisas ou não Vocês honestos Batalhando Lutando Não reclama Nunca vi vocês reclamando de nada Isso que é importante na vida da gente Só alegria Só ganhamos a casa E toda mobiliada Vamos, vamos entrar Ó, tu é uma figura Ei, vai lá Ei, vai lá Olha, olha Só tinha a casinha velha ali Como você tem É, eu vi lá A gente tem a rádiozinha de pila Ô, joia Hoje tem luz, né Deus é bom demais Deus é Deus Vamos olhar pra cá Quarto do André Ô, André Que maravilha Opa, até o coelhozinho Chora não, bebê Chora não, bebê Aqui, olha Chora não Calma, tá se arrumando ali É, todo mundo ficando chique Dona Rosa Seu vestido está no chão aqui É um calçô mesmo Naquela hora que ele fez se trocar Ele se trocou tão rápido Ele deixou o calçô Luiz, aquele velho ditado Fechar a porta Chegou Chegou Ô, maravilha Isso é maravilha É benção demais, né É benção A gente tem que agradecer muito, né A Deus, primeiramente E o trabalho ali Do Chico Nosso trabalho É importante Primeiramente O povo Alguém nos ajudaram E o pessoal Tem que ter muito amor pelo próximo, né De visitar nós É verdade Queima lá Chora não, bebê Hoje é quinta-feira Hoje é quinta-feira Hoje tem, ó Almoço, churrasco Já já Eu vim buscar o senhor Mais a sua família Viu Tiro mais a sua família, viu Tiro a barba Tiro a barba Tiro a barba Hoje, ó Babai Chora não, bebê É, tá na cara limpa Cara limpa, né Tá bonita Ah, ó Ótimo, tá bonita Tá certo Olha aí Olha aí Epa, só alegria Vamos tá mais aqui, André Não, só pela limpa Não, só pela limpa Não, só pela limpa É, ali É, ali É, ali Aqui é o que o amigo Que diz, vocês fazem É, eu vejo Aquele dia que o senhor Tava olhando os curral O senhor e o Lázaro Pegando os peixinhos ali Eu vi tudo Aquele dia que o Xi pegou o senhor Sem roupa Olha isso aí Escolheu a roupa Lá na mão, então Foi, mas É um vítio Eu sou São Luís Aí só o Chico do Nem que fale, né Nós vimos demais Você viu como é, né Isso aí Ele é uma bênção Não é nem figura É uma bênção dele É, é verdade Fica lá Nós vamos se arrumar, né Sim, senhor Prazer Prazer, dona Rosa Tudo bem? Deus abençoe Um prazer conhecer a senhora Fico muito feliz É a figura É a figura Muito prazer Esse perfume Fico alegre Cheirosa É, foi bem que o Chico falou Que nos vídeos a gente não vê não Mas Ela tá cheirosa Perfume, viu gente Você nem viu aí Você entende Meu Deus Ela tá cheirosa Olha lá Olha aí E figura Gente, tá triste Tá com depressão Vem pra cá É verdade Que cura Cara mesmo Ai, dona Rosa é chique É chique Ai, ai Dona Rosa é a figura Ela é uma pessoa muito difícil Trancando tudo, dona Rosa Pode deixar aberto Ah, desculpe Por aqui parece que não tá tão bem Tem que dobrar aqui assim Ai, não podia faltar, senhoras e senhores Eita Olha o cafezinho Esse relógio vai também É meu Sim, mas vai também Vai Nossa A Janeira tá se arrumando lá Só esperando nós lá Viu Agora vai tudo de carro, né Tudo de carro Tudo de carro Isso, todo mundo ali Vai uns ladinhos Só um dedinho, né Chico Um pouquinho, hein É, pra mim só um pouquinho Só uma sujadinha Eu já tomei ovo de manhã Aí eu tomo muito agora Aí por final de dia Eu tomo duas garrafas Aí já imaginou a quantidade de açúcar É verdade, é Já adquiriu muito açúcar E a Dona Jéssica, né A Dona Rosa Estamos aguardando a notícia Da nossa amiga Angélica, Melo Ah, seu relógio, né Que hora é essa mesmo? Nove É, nove, 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 trinta e quatro Nove, nove, trinta e quatro Nove, nove, trinta e quatro É verdade E parece que a figura Tinha feito almoço aqui Tá fazendo Eu ia fazer Começar a fazer um arrozinho Não, cancele tudo Cancele tudo aqui Cancela aqui o negócio lá Deixa aqui na parte Ei, ei É arroz branco? É arroz branco Ah, deixa eu dizer Bem batido no seu ouvido Ah, não Trazem carne assada de lá E peixe Oh, beleza Pode ser A gente traz carne assada de lá Aí pra jantar, viu É, dá certinho Eita, pronto Ela disse que a tua A minha espécie tá limpa Você tinha que estar muito bem Digo ter sorrido Eu falei assim Dona Rosa, como é que é O da dispensa Ó, tá limpo Bem na limpa Tá bom, velho Pelo menos Fizeram a limpeza Só que faltou Aí é bolo O que é que tá faltando É O que é que tá faltando É Ei, dona Rosa Vamos deixar essa fazenda e vambora? Vambora Eu tô ajeitando a panela Não, panela Pois, muito bem Deus abençoe Opa Olha que Lázaro, Lázaro Não conheço todo mundo Só esse que não me conhece Que negócio é esse? Conheço todo mundo Vieram conhecer vocês de perto É, somos melhores Igualmente, meu irmão Deus te abençoe É um prazerão conhecer vocês Bem distante daqui Muito distante Saí de lá na terça Cheguei aqui na sexta-feira passada Pronto Quarto dia de viagem E vamos lá Dois mil e tantos quilômetros Quem tá apressado agora é eu Porque lá já tem alguma coisa Assando, fumaçando por lá Viu Bora lá, André Chora não, bebê Chora não, bebê Bom, André Prazerão Deus te abençoe, viu É um prazer estar aqui com vocês Aquele dia que ele falou No gigilinho Ele vai vender um litro de gigilinho O André? O André Ah, vamos negociar Tem muito litro? O gigilinho usa pra quê, Chico? A gente bota de molho De um dia pro outro E faz o leite Faz farol Opa, paz Muita coisa gostosa Eles usam muito no pão também No pão também Você vai fazer uma vitamina Bota uma colherada ali Bate tudo junto É mesmo? Altamente saudável Hum Olha só, senhoras e senhores Estão producindo a Dona Rosa Figura velha Bota no relógio E que hora é essa mesmo? Sem não Sem não Tá certo Pois acompanha o vídeo Que agora a gente vai começar Voltar lá Olha, eu vou ao Guaraná Não parava de perguntar Por vocês Se vocês iam mesmo Ele tem uma admiração A gente pode chamar ele lá Guaraná? Pode Sim Ou beber Ah, sai beber ele Só pode chamar Beber não pode não Só chamar Beber? É, beber não Lá é o Guaraná e a Santa Viu? Seu Guaraná Pronto Olha só Seu Luciano entrando aqui Na Hilux O Lázaro vai ali Gente, porque não tem como ir Todo mundo aqui Mas é perto E a gente vai devagar A Dona Rosa Lá na frente tem mais gente Ah, é que a Janiela vai aqui Na Dona Rosa Pode sentar, seu Luciano Pode sentar à vontade Seu Chico Uma paradinha lá no Raimundo Viu? Sei também lá na Janiela Viu? Sim Uma paradinha lá no Raimundo Senhoras e senhores Ela está entrando Na sua Hilux Pode ficar à vontade Viu, senhor Isso, Dona Rosa Pronto Pronto Não se preocupe Que se for por causa De porta aberta ou fechada A gente vai resolver tudo Seu Luiz Aqui, ó E boa viagem Daqui a Aqui ela não abre A condição Ah, aqui é o quarto Dona Rosa, tudo bem? Sou, minha Jona, aqui, ó Você quer que liga O ar-condicionado? Com o nó de abrir aqui, ó Não, né? Não, para deixar Que a gente A hora frieza é É frio É, puxa aí Não abre Abriu Isso, pronto Ah, certo Está indicando para ele Como é que abre a porta Igual o carro do Chico Mesma coisa Pois ou moi A diferença é só a carcaça Senhor Luiz Jona Você foi comprar ali Um presente Por favor, Guaraná? Foi Não digo o que é Mas eu acho que é um batom A gente vai mostrar Quando chegar lá Senhoras e senhores A dona Rosa Está morrendo de rir É, porque se ele ganhar um batom Ele dá para a foto de louça Exatamente O senhor Luiz Jona falou assim Preciso passar ali no Raimundo Eu pensei que era para dar um recado Lá e vem ele com a sacolinha na mão Está vendo? Vamos presentar Mas eu mando que você dê Eu divulgue essa notinha aqui Essas letrinhas aqui Feito de caneta De caneta É, a dona Rosa aconselhou muito bem Eu estou dirigindo É Não, aqui de caneta aqui Aqui em cima Eu não consegui ver De caneta Tem uma mensagem Queima lata para Antônio Guaraná É, só felicidade O Guaraná não é um bebê aí Pronto Só não pode beber O Guaraná não é um bebê E aí chega lá O Guaraná tem que ler isso aí Eita meus amigos Quer dar risada com a gente? Nos acompanhe Se inscreva aqui no canal Porque só tem figuras Tem figuras e figuras Que faz a gente A minha filha Doutora Jane Pô, não Estou perdido Doutor, isso eu não sei Tudo bem Está longe aqui É ali na frente Pronto Aqui é onde pegou a internet Quase só erra de novo Se chamou piquezeiro Piquezeiro Se você vier para cá Vem com a dentadura bem fixa Porque senão você vai perder Ela vai ser de tanta risada Queima lata Queima lata Vamos saber como é que está a Janielle Você já se produziu Sim, gente Cabe mais um, cabe mais dois Cabe mais três Vamos que vamos Venha, Robertinho Muito bem Os filhos da Janielle Aí ele vai lá atrás A Janielle vem com a nenenzinha aqui dentro É Júlia tem neném pequeno? Tem, olha lá Correndo o vento aí atrás Pronto Você sabia que tinha neném pequeno? É, tipo assim, nos vídeos Aquela questão do direito Da criança Que não pode expor E tem criança que é dona de canal E eu nunca entendi E aí É a diretriz, né? Não podemos Explicar bem É Porque se dependesse de mim Eu mostrei todo Era até bom, né? Exato Vinha as crianças A alegria Exatamente As crianças brincando Olha, Janielle está Janielle e seu vestido Que é isso? Olha, dona Rosa quem é? Ai, Janielle, mas ralaram essa Desculpe, eu não sabia quem era Mas tive que perguntar aqui A figura velha Ela respondeu na lata Vai desfilar, Janielle Vai entrar aqui Vai entrar aqui Aqui Vai aqui, cabe aqui É Vem aqui São Luís, você se encostar um pouco Para lá Não se preocupe Porque a porta não abre Está travada Abre para ela, senhor Luís Olha, onde eu vou para cá Tudo bem, Janielle Abre para ela aí, senhor E só puxar aí, Janielle Isso Pronto Pô, maravilha Aí só assim o São Luís vai coladinho Aqui a figura Perdindo a figura Olha aqui Você não pode sentar nas pernas Só de lado E o São Luís Parece que ele está apertando o calor dele O calor dele, ele apertando Abre e fecha de novo Pronto Com mais uma forcinha Pronto Bateu Pronto Vamos lá Vamos lá Vamos que vamos E agora Ah, ainda faltou um, né Janielle, seu vestido de festa Produziu todo e rápido Se a pessoa demorasse mais Não saia Aqui foi o que arrumei para hoje Não tinha adiantado tudo, sabe O vestido no cabide O sapato Você viu Primeira vez Acho que já deixou do jeito Porque mulher Foi aquele tanto de roupa, né Aí veste um, veste outro Um, veste outro Foi rápido É ocasião que é melhor A gente só ter duas peças Porque uma é aquela ou é outra É, porque quando tem muito É, uma é outra É verdade Olha a senhora aqui Capinando É, Madonha Ela é do Jacaré da Vermelha É, né Madonha Madonha É amor, Caíla É a mãe do Zé Carnota Ah, entendi É sua sogra É sogra da Janielle Ah, é tua sogra Janielle Eu não sabia É a mãe do Chiquinho Não tinha me... Ah, ela ali que é a mãe do Chiquinho Que é a mãe da Maria Marajá Isso Mas sem entender Mas sem entender Vou gravar aqui Eu quero mostrar Aquele aldarco ali Que tá tão bonito Tá lindo, né Maravilhoso Como diz o Caetano Veloso Tá lindo É, aquela ave ali É, aquela ave É, olha Tá lindo É, é bonito É, é É, é É, Dara Rosa É bonito, é? É bonito? Meu Deus Não é bonito, não É bonito, é bonito Ah, Vitor Tem a pessoa que quer O que é bonito É bonito também É Olha só, gente Olha, Dara Rosa Muito bonito, viu? Né? Né, Rosa? Nossa, a dificuldade De dizer que é bonito Porque sabe que o outro vai Dê que é muito bonito, sim O outro vai agir na hora, viu? É, é É, é É, é Pois acompanha o vídeo Vamos embora Pois é, pois é Muito bonito Eu me lembrei Do dia do casamento Do primo meu Do farente meu Ahm Lá na igreja O pai falando Do casamento Lá do Do pessoal Que ia casar Naquele dia Que tava casando Aí saiu perguntando Como é o nome de você? Seu nome? É fulano de tal Fulano de tal Seu nome? Fulano de tal E dando o nome dele lá Deu lá Aí quando chegou no meu primo Chamava Ariolindo de Almeida Quando chegou no Rio Começa seu nome Ariolindo de Almeida Aí o pai disse Muito bonito O nome O nome é feio Não é feio não 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 O pai tá achando ele bonito É o nome é feio É o nome é feio Por exemplo É feio não Acabais o pessoal Quando vê um casal Eles falam só Olha o amor é lindo Feio mesmo é o casal É só alegria É só alegria Aqui os dois irmãos Aqui estão todos burras Pronto Aqui é a região E acompanhe o vídeo